E olha, esse viés autista também significa alta para o preço da vaca gorda, o que aponta também essa análise feita pela Scott Consultoria. É isso mesmo, Violeta. As 32 praças pesquisadas pela Scott Consultoria, na pesquisa diária, ontem, por exemplo, houveram alta em 20 praças. É isso mesmo. É isso que a gente vai ver agora, começando com a região sudeste, né, Antônio? É isso mesmo. Vamos lá, vamos conferir aqui a região sudeste primeiramente. Você pode acompanhar aqui que em Barretos a alta foi de R$ 3,00, fechou a R$ 122,00. Arassatuba apresentou também a alta, fechou a R$ 122,00. Já no Triângulo Mineiro, a alta foi de R$ 0,50, fechou a R$ 117,00. Também nós tivemos alta de R$ 1,00 para a região sul de Minas Gerais, fechou a R$ 112,50. E na região norte de Minas Gerais, também alta de R$ 0,50, fechou a R$ 116,50. Rio de Janeiro, R$ 115,50. E no Espírito Santo, R$ 120,00, a rouba do boi gordo. Também na região sul do país, que gira o globo, vamos ver agora a região sul em destaque, o preço da vaca gorda à vista. Também teve uma alta de R$ 1,00 no noroeste do Paraná, estava a R$ 116,00, agora R$ 117,00. E o oeste catarinense, estava a R$ 130,00, agora R$ 131,00 e também de R$ 0,05 no quilo pago no oeste do Rio Grande do Sul. Estava R$ 410,00, agora R$ 4,10, agora R$ 4,15 o quilo vivo. Da mesma forma, pelotas também no estado gaúcho, R$ 4,35. E eu lembro você que ao invés de arroba por lá, eles utilizam o quilo vivo. Cotação da vaca gorda para a região centro-oeste, vamos ver aqui. Em Goiânia e Goiás, ficou em R$ 115,00 a rouba da vaca gorda. Já no sul de Goiás, apresentou alta de R$ 1,00, fechou a R$ 116,50. Em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, R$ 112,50. Cota Dourados, R$ 110,50 e 3 Lagoas, no Mato Grosso do Sul, também apresentou alta de R$ 2,00, fechou a R$ 108,50 a rouba da vaca gorda pronta para o abate. E também na parte ainda no centro-oeste, mas na parte matogrossense dessa região, também alta, alta de R$ 1,00 em Cuiabá. Estava a R$ 109,50, agora R$ 110,50, também de R$ 1,50 na parte norte e sudoeste do estado do Mato Grosso. R$ 107,05 na parte norte e sudoeste R$ 108,50, o mesmo valor da parte sudoeste matogrossense. Tirando o mapa, nós vamos para a região nordeste do país. Você acompanha aqui que a vaca gorda pronta para o abate teve alta em Alagoas. Alta de R$ 2,00, fechou a R$ 145,00. Já na região oeste do Maranhão, a alta foi de R$ 0,50, fechou a R$ 110,50. Na região oeste da Bahia, R$ 132,00 e na região sul da Bahia, R$ 128,00. Da mesma forma, vamos para a parte norte do país, acompanhar também valorizações de R$ 1,00 na parte sudeste de Rondônia, sul e norte de Tocantins. E os valores, a gente acompanha agora, Acre, R$ 100,00, R$ 100,50. Redenção no Pará, R$ 114,50, o mesmo valor da parte norte de Tocantins. Marabá no estado do Pará, R$ 113,50. Paragominas é o maior valor, R$ 118,00. A parte sudeste de Rondônia, R$ 109,50. Enquanto que a parte sul de Tocantins, R$ 112,50. Valores da vaca gorda, para que a gente possa acompanhar também em valorização em 20 das 32 praças pesquisadas pela Escote Consultoria. Falando ainda em vaca gorda, vem mais valores para você. Música Música